Música 16 anos, esse foi o tempo que o INSS levou para descobrir que estava pagando uma aposentadoria de forma irregular. Um erro grave que por muito pouco não deixou desamparada uma costureira que hoje tem mais de 100 anos. Quem mostra o desfecho dessa história inusitada é Nara Sarmento. Música Quando eu enxergar eu quero costurar. É, meu só, aí tá bom, enxerga pra enfiar agulha. Quanto mais agulha vai brincando, a costureira vai trançando amor no ar. Quem vê a facilidade, a precisão e a rapidez de Dona Maria, certamente não acertaria quantos anos ela tem. 102. Só de costura são 90 anos de experiência. Fazer roupa de noivado, roupa pra saravar, pra tudo que foi. Fazer esses vestidos de guria, né? Vestido de prenda. Música O trabalho na máquina foi fundamental para o sustento da família, que cresceu e se multiplicou. Nove filhos ela criou. E netos são 19. E bisnetos são 25. Em 1973, quando ficou viúva, Dona Maria teve um reforço na renda. Ela passou a receber um salário mínimo de pensão por morte. 22 anos depois, ela passou a receber também outra ajuda. A renda mensal vitalícia por idade. Uma espécie de aposentadoria. Durante 16 anos, a Dona Maria recebeu os dois benefícios. Mas, no final de 2011, um deles foi cortado. Ela só descobriu o motivo quatro meses depois, quando chegou um comunicado do INSS. No documento, o Instituto sustentou que o acúmulo era ilegal e que ela deveria devolver aos cofres públicos o dinheiro da aposentadoria. Pelo documento, a dívida de Dona Maria era de 31.500 reais. O valor seria dividido em parcelas de 184 reais. Numa conta simples, a costureira teria de viver até os 118 anos para acertar as contas. Ela entrou em depressão, ela ficou ruim, né? Ficou doente, mexeu com o emocional dela. Baixou até o diabetes dela. Ficou bem ruim. Ela quase se foi. Fiquei super chateada de barra, mas tiraram a pessoa de cento e poucos anos. A saída foi buscar ajuda na justiça. Como não tinha dinheiro para contratar um advogado, a família procurou a Defensoria Pública da União em Porto Alegre. O argumento usado na ação foi o de que o INSS perdeu o prazo para rever o benefício concedido em 1995. A lei diz que a revisão pode ser feita em até 10 anos, mas o Instituto demorou 16 anos para tomar a providência. Então, por este motivo, né, que nós ingressamos com a ação pedindo que fosse reestabelecido esse segundo benefício, né? A gente não entrou no mérito da concessão, porque a concessão analisada separadamente, ela de fato foi equivocada, mas não, né, argumentamos que não por ingerência, por influência da assegurada, mas sim por erro administrativo do INSS. A justiça também entendeu que o INSS demorou tempo demais para perceber o erro. Ela confiou na administração, acreditou que o ato foi legal, foi legítimo, confiava que estava recebendo algo lícito, né, algo correto, principalmente porque ela é uma pessoa humilde, analfabeta, enfim. A tutela foi deferida para que fosse impedido o desconto, proibindo o desconto para o pato do INSS, e retomado, então, reativado o benefício que foi cancelado, para que ela volte a receber aquele benefício. No momento em que a decisão da justiça foi publicada, nossa equipe voltou à casa da dona Maria. A notícia de que ela teria de volta o dinheiro das duas pensões foi recebida com muita festa. Eu fiquei, fala, será que contente, vai ser redondo o meu dinheirinho? Uh, ha, 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 que beça! Foi muito importante, aham. Vai, ao menos eu sei que ela vai aproveitar agora bem feliz o dinheirinho dela. Espero que não aconteça mais, né, que não aconteça com outros. Velha costureira, companheira, como está? Ela é um tesouro para nós, né, ela é a minha mãe, a mãe que eu não tive era ela, é ela. O que ela fez por mim, eu vou fazer, o que precisar fazer por ela, eu vou fazer. Você pode costurar com agulhas da alegria E os fios de raios de doar.